Bom dia, minha gente, tudo bem? Bora pra mais um vídeo, pessoal. Então, hoje vou estar compartilhando com vocês um pouquinho aqui das ruas de Garinhões, né? Aí a gente está umzinho do sentido Vianne Moura, né? Vamos lá até a casa da minha tia, dos meus tios. Ver como é que ela está por lá e vou aproveitar, abrir um videozinho aqui pra vocês. E já convido vocês a se inscreverem no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. Pois é, vamos embora, espero que vocês gostem. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço pra Slade de Tavares, Vânia Lira de Recife, José Vandevo de Viana, que sempre nos acompanha, que brevemente está vindo aqui pra nossa cidade conterrânea, que ele mora lá em São Paulo. aí está vindo passear por aqui. Aí vamos conhecer ele pessoalmente, se Deus quiser. E é isso aí, dá um bom dia pessoalmente. Bom dia, galerinha. Acompanha o nosso passeio aí, né? É isso aí. Acompanha o nosso passeio aqui de Garinhões, né? É isso. É isso aí. Aí aqui a gente está passando nas proximidades da Coab 1, né? É antes do semáforo aqui. Estamos em sentido ao Café Ouro Verde. Aí vamos pegar a BR. Já chegamos até o Viana e Moura. Ali é o Gigante do Agreste, pessoal. Onde o meu dedo está, mostrando a vocês. O Campo 7 de setembro, né? É, o Campo 7 de setembro. O profissional aqui de Garinhões, né? É, o profissional de Garinhões. Hoje está nublado, como vocês estão vendo aí no vídeo. Bem nublado. A chuva já está chegando aqui na nossa cidade, né? Nosso agreste de Pernambuco. Friozinho maravilhoso. E já estamos se aproximando aqui da Café Ouro Verde. Pra quem não sabe, eu trabalho, né? No Café Ouro Verde. Aqui à frente, ó. Da empresa. Toma, garoto! E aí, pessoal? Hoje é fechado. Domingo, né? E aqui em frente, pessoal. E quase próximo. Já está se aproximando também do... Vou dizer aqui de frente quase próximo. Nada não. A gente está se aproximando aqui do Açaí Atacadista. Vamos por lá? Assim, próximo, né? Vamos, é. Ali tem o campozinho de futebol. Vamos lá, Magal Barbosa. Chama a Mara para o Atacadão. Mara para o Atacadão. Se você não vir para o Atacadão, a gente pula de banda. Uau! Ali, ó. Atacadão. Aqui é por trás do Atacadão, né? Aí tem açaí Atacadista. É, a gente passa, né? Ó, pessoal. Não sabe que vocês tenham açaí também, minha gente. Não é fazendo propaganda, não. Porque a gente está de passagem. Está passando nas ruas, então. A gente está mostrando tudo aqui para vocês. O Magal só vai levar a Mara lá no meio do ano para o Atacadão de lá. Ele falou lá em São Paulo. Aqui é o Açaí, ó. E ali do lado também tem outro Atacadão. Mas no caso é o Atacarês, né? O Adem também de frente. Aqui também é Atacado. Aí quem vai direto vai a sentido da cidade de São João. Aqui no nosso Pernambuco. Ah, vamos pegar a BR-4, 2, 3. Só um trechozinho. Pra gente ir ao nosso sentido. Esqueceu, não estou aí? Foi. E seguimos a nossa viagem. Até Vânia Lira me pediu, né? Que, assim, se eu tivesse a oportunidade de fazer um vídeo mostrando mais aquelas ruas lá do Vianimura. Aquelas casas novas, aquele loteamento. Aí ela até me pediu. Mas aí, Vânia, de outra oportunidade a gente... Vamos fazer esse vídeo sim, viu? A seu pedido. E outras pessoas também pediram aí outros vídeos aqui na cidade de Gareões. Mas aí, logo, logo a gente vai estar fazendo. Porque devido a correria, os compromissos aí não dão tempo. Mas já quero agradecer a todo mundo que sempre está aí comentando, compartilhando, nos acompanhando. E agora estamos passando aqui de frente aos Detran. Esse Detran aqui de Gareões. Logo ali na frente é o portal da nossa cidade. Aí, pra ficar em um esquema e sentindo o Caruá, o Recife. E logo ali embaixo, ó, tem o outro atacadão. Não sei se vocês dão pra ver aquele pintado ali, pessoal, ó. Aquele pra ele ali pintado, dá com o laranja e o atacadão também. Aqui tudo próximo um do outro. Tá livre aqui. Aqui, pessoal, o portal de Gareões. Nossa entrada de Gareões. E aí, tá? Aqui é o bairro da Brana. Aqui é o bairro da Brana. Esse aparelho não tem não, estabilizador, apropriado dele mesmo. Tem não? Tem não, eu tava olhando. A não ser que eu... Eu vou olhar direitinho no YouTube, que eu tava procurando, mas não encontrei não. Porque ele já é dele mesmo. Seja a programa, você tá botando mais não, estabilizador nos vídeos. A imagem fica melhor. Esse parece que não tem não. Vou olhar. Porque fica tremida demais as imagens, né? É. Pode falar, é? Pode. É o bairro normal. Pronto, estamos aqui no bairro da Brana. Pronto, ali na frente, minha gente, ó. É o bairro novo aqui de Gareões e o Slade. Slade Tavares, que é isso que não conhece, não. Aqui, ó. Mais um bairro novo aqui da nossa cidade. É o bairro Viana e Moura. Logo abaixo aqui do... Bairro da Brana. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vamos descer a ladeira minha gente, não sei se quer sair do like de vocês E ativar o sininho aí pra não perder nossos vídeos, também aproveita, quem não é inscrito aí no canal de Luiz Resenha, se inscreve É isso aí galerinha Luiz Resenha e Luiz da Resenha Oficial, são dois canais oficiais Eu tenho outro vídeo aqui, saindo lá do nosso bairro, até aqui o Vianimora Só que a gente veio pelo sentido, o castelo João Capão Aqui a gente tá vindo pelo sentido da Brama Olha o cavalo de natureza Olha o cavalo de natureza Olha o cavalo aí, olha na Solange Logo, logo eles estão vindo por aqui, nosso Pernambuco, se Deus quiser Vai lá na Feira de Capoeiras Se Deus quiser Vamos comprar uns cavalo por lá Quer conhecer aqui a feira A maior feira do Nordeste de Capoeiras Feira de animais, né, no caso Aí vai ter pessoas que vão comentar Nossa, o vídeo dele é muito longo Não tenho paciência de assistir Minha gente, ó, vê só Cada minuto que vocês nos assistem Nos acompanham, comentam, tá nos ajudando Aí eu sempre gosto de estar gravando Entre 10, 15, 18 minutos Mais ou menos esse tempo aí Que eu gosto de deixar assim Um vídeo pra quem realmente gosta de acompanhar Vai entender melhor um pouco o vídeo, né Eu sempre gosto de gravar vídeo Entre 10 minutos até 18 No máximo 20 minutos A não ser que não tiver outro jeito Aí vou até 20, 22 Mas no máximo é 18 Tá ótimo demais Pronto, já chegamos aqui no bairro Vianimora Aqui, minha gente Antigamente era só mato Era, Luiz? Era só mato, era Era só mato Aí ali do outro lado Não tá essas casas Era mato Aí até o Aquab 3 Sim, Luiz Torieldo, né Que era a Aquab 3, né Que acompanhou nosso live Um abraço pra você e sua família Viu, meu amigo Muito obrigada E o gente tá na feira, né É, hoje é de feira Ele tá lá na feira Vendendo os relógios É, botando a comida no relógio Porque tem aquela bateria nova, né Aquela velha bateria nova, né É o Dorieldo Sempre tá aí no nosso trabalho Só tenho a agradecer a todo mundo Eu sempre posto de casa No meu dia a dia As coisas de garinhões Tudo, minha gente Tudo que der pra me postar Na minha família Eu sempre estou aqui compartilhando Pra vocês Vovó Míria Um bom dia, Vovó Míria Faz live também Maravilhosa Na Ilsa Zé Caraújo também Deus abençoe vocês Um bom dia E logo, logo Com Deus na frente Vamos fazer outros viajais Se Deus quiser Programação entre Deus Olha só, minha Do tempo como tá por aqui, ó Aí teve uma pessoa Comentou que Disse assim Que eu fazia os vídeos Falava assim Muito rápido É, gente Realmente Não sei o que acontece comigo Não sei se é automático Que eu falo rápido Mas eu vou tentar Falar um pouco devagar Para que vocês Possam entender melhor O vídeo É, realmente Eu tava observando Eu falo mesmo Tem vezes que eu falo devagar Mas também tem hora, gente Que parece que eu falo correndo Mas aos pouquinhos A gente vai melhorando Se Deus quiser Vamos aproximar Aqui na casa dos meus tios Fazer aqui uma visitinha Pra eles E é isso aí, pessoal Pois é, minha gente Vamos para A visita, né Da minha Da minha tia, né Minha gente Que ela pegou dengue Aí Tava um pouco doente Mas graças a Deus Tá se recuperando Né Mas Tá bem melhor Graças a Deus Aproveitar aqui E mandar um abraço Pra Josefa e seu Luizinho Aqui ela sempre Tá mostrando Essas lindas paisagens Aqui do sítio É, Luiz É Mas deve ser Luizinho Será que ela conhece aqui Onde é Será que ela Sabe onde é esse Esse destino Que a gente Estamos Estamos Indo Ah, tipo por ali Ó Quer dizer O que é que os pessoal Estão fazendo aqui Ela tá lhe dando um tchau Eita Pois é, minha gente É isso aí E olha aqui Como tá Tudo Verdinho Por aqui, ó Muita gente Gosta de acompanhar Muito Os vídeos do sítio Minha gente Eu vejo aí Muitos comentários Legal Sempre que eu puder Como eu falei a vocês Eu vou estar postando Meu dia a dia Vindo no sítio É Sempre tiver oportunidade Vou estar aqui Compartilhando pra vocês Pois é, minha gente Já viemos Por aqui Minha tia já tá Bem ali Dando sorrisada Com o Luiz ali Zeca ali Esse aqui era um assalto Olha a resenha Minha gente Manda um salve pro pessoal Zeca Manda um salve pro povo Zeca Salve Salve pro pessoal Bom dia aí Bom dia Pessoal do canal Ana Oliveira Babastores Estamos aqui na casa De semana é o dia Na casa da tia Diana Oliveira Babastores Vamos descer lá pra São Pedro Bom dia pra todos vocês aí Que assistiu o canal Aquele abraço E é isso aí Tô aqui com a Luiz Rezenha Topzera Ana Oliveira Seu Manoel Dias A esposa Manoel E a filha Minha tia é por ali A doutora A doutora aqui do sítio Quem não Quem não conhece Meu gente Canal Zeca Araújo Se inscreve no canal Zeca Araújo Oficial Tá pessoal Então vou deixar o vídeo por aqui E até o próximo Se Deus quiser Minha tia tá bem Tá tudo bem por aqui Graças a Deus Sim Música K Forno Obrigado.